Olá pessoal, hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer esse cabelinho, olha, que fica todo assim, né? E você vai enrolando depois, olha, e pode colocar na sua boneca fofucha, né? Como Maria Chiquinha, você pode usar como se fosse a franja do seu boneco, né? Enfim, né? Vai da sua criatividade. O pedido foi pra ensinar como fazer. Então, vamos lá. Um pedaço de EVA, coloca na sanduicheira, tá? Eu gosto de pegar o meu palito e abaixar as pontinhas assim que eu coloco, porque assim que você coloca, o EVA levanta. Então, ó, eu deixo ele esquentar bem, tá? Você vai perceber que o seu EVA, ele vai diminuir um pouquinho de tamanho. Ele levantou bem, então ele já tá no ponto de tirar. Olha como ele fica. Então, agora, deixa eu mudar aqui. Eu vou enrolar bem mesmo, ó, ele no meu palito, no lápis ou caneta, o que você tiver aí, tá? E vou segurar. Ele precisa esfriar dessa forma, enroladinho mesmo, tá? Depois que ele esfriar, você vai abrir aqui um pouquinho e vai fazer um pique, tá? Não chega até o final, senão você perde a sua peça, ó. E procura não mastigar aqui, ó, tá? Porque senão vai ficar marcadinho. Então, você chega aqui e faz o pique. Quanto mais fino você conseguir, mais bonitinho ele vai ficando, tá? Esse barulhinho da minha sanduicheira, que faz mesmo, ó. Depois feito isso, eu dou uma abertura, tá certo? E agora é só você enrolar aqui, ó. E ele vai formando, tá certo? Olha que gracinha que fica, né? Fica uma belezinha, gente. E aí você vai moldando aí no seu formato, no seu gosto, tá bom? Então, dá pra você fazer a xuxinha, dá pra ser uma franjinha, dá pra ser a parte de trás, né? Olha, se você tiver uma cabecinha já formada, tá, gente? Encapada aqui não tá, mas vamos lá, né? Ó, você vai colocando vários e vai formando aqui o cabelinho, tá certo? Então, a ideia hoje foi como fazer esses cabelinhos para as nossas bonecas pofuchas. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Se gostou, deixe seu like, seu comentário e um super beijo, porque todo dia tem vídeo novo aqui pra você, ok?